Hoje vamos falar sobre o livro mais importante para se entender e se aprofundar em O Senhor dos Anéis. A Reader's Companion Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Reader's Companion, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a aumentar a relevância do TT aqui no YouTube. Antes de falar sobre o livro, vale a pena relembrarmos quem são seus autores. Se o Tom Sheep é considerado hoje o maior Tolkienista do mundo, o casal Wayne G. Raymond e Christina Scholl já estão vindo logo ali atrás, quase emparelhando. Wayne G. Raymond é americano, possui bacharelado em artes com formação em inglês. Em 1976, terminou o mestrado em biblioteconomia. Entre as suas publicações está o J. R. R. Tolkien A Descriptive Bibliography, de 1993. Wayne casou-se em 1994 com a inglesa Christina Scholl, também bacharel em artes especialista em história da arte e história medieval. Em 1992, Scholl foi presidente da Tolkien Centenary Conference, em Oxford. Ambos os autores têm uma enorme produção tolkieniana, tanto em dupla quanto individualmente. Escreveram vários artigos e editaram muitos livros, alguns inclusive com o material do próprio Tolkien. Eles editaram o J. R. R. Tolkien Artist and Illustrator, sobre o qual tem resenha aqui no canal lá no TT nº 63. Editaram também o Roverandom, Mestre Gil de Han e a edição expandida de As Aventuras de Tom Bombadil. Fizeram um índice expandido para as cartas de J. R. R. Tolkien, produziram o espetacular The J. R. R. Tolkien Companion and Guide, que foi relançado recentemente num box com 3 volumes. Ainda falaremos sobre esse box no TT aqui no futuro. Editaram também o The Art of the Hobbit, resenhado lá no TT nº 229, e o The Art of the Lord of the Rings, mostrando e explicando as artes originais do Tolkien para esses dois livros. Wayne D. Hammond e Christina Scholl ficaram responsáveis por editar a edição especial de 50 anos de O Senhor dos Anéis, e depois a de 60 anos. Eles fizeram um verdadeiro trabalho de arqueologia literária sobre os papéis de Tolkien, de forma a fazer uma edição que fosse o mais fiel possível às intenções originais do autor. Eles não apenas corrigiram erros que eram republicados por décadas, como também modificaram detalhes que nunca foram colocados nas edições anteriores. Tudo com anuência e olhar atento de Christopher Tolkien. Na verdade, esse trabalho deles é contínuo, pois no site deles existe uma seção de adendos e correções, onde eles atualizam sempre que precisam com acesso livre a qualquer pessoa. Então, sempre que eles encontram alguma incorreção nos livros, eles atualizam o site para que as pessoas possam sempre se atualizar também. Praticamente todos os livros em que eles trabalharam possuem esses adendos e correções no site, o que demonstra o comprometimento deles. Em 2005, eles lançaram então o The Lord of the Rings A Reader's Companion, ou A Companhia do Leitor de O Senhor dos Anéis. É considerado um dos maiores, se não o maior, trabalho secundário sobre a obra de Tolkien. O livro contém extratos raros e inéditos do próprio Tolkien, já que os autores estudaram os papéis originais. Tem poemas, trechos de cartas, manuscritos, entrevistas e material novo. Como eu disse, o Raymond e a Skoll foram até os arquivos de Tolkien na Market University, e se debruçaram sobre os escritos originais do autor. Tudo para beber da própria fonte e apresentar o conhecimento mais completo e correto possível. Atualmente, o A Reader's Companion é o único que publica a nova versão da nomenclatura de O Senhor dos Anéis, antes chamado de Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis. Ele contém também a parte nunca antes publicada da Carta para Milton Waldman, a famosa Carta 131. Inclusive, foi com base nessa parte do Reader's que eu preparei o TT número 46, justamente sobre essa parte inédita. O Reader's tem uma reprodução de uma página do manuscrito original, mostrando um esquema de tempo sinótico usado por Tolkien enquanto escrevia O Senhor dos Anéis. Basicamente, ele resume os movimentos dos personagens entre os dias 8 e 12 de março. Isso é uma amostra do complexo trabalho que o escritor teve para concluir a obra. Tem também partes previamente não publicadas de A Caçada pelo Anel e do Índice de Nomes não finalizado de Tolkien. Há anotações sobre mudanças significativas feitas por Tolkien e também pelo Christopher Tolkien após o falecimento do pai. Há breves referências a ilustrações, mapas e versões primitivas do texto. Para apresentar um estudo mais amplo, Raymond e Skoll colocaram também no livro referências a eventos, povos, raças de outros livros de Tolkien. Eles explicam também as palavras arcaicas e pouco usuais. Tem até traduções e explicações de como se utilizar os idiomas inventados de Tolkien. Então, como é que funciona esse Companion? Como o próprio nome diz, ele é um acompanhante à leitura. Então, eu faço da seguinte forma. A cada capítulo que eu leio de O Senhor dos Anéis, eu venho então para o Companion e leio o capítulo correspondente. E assim eu vejo as respectivas anotações que os autores fizeram em relação ao texto de Tolkien. Vocês não fazem ideia de como a leitura fica aprofundada fazendo acompanhamento com esse livro aqui. Qualquer trecho mais importante ou obscuro é objeto de comentário pelos autores. Tem algumas informações sobre datas, nomes, símbolos. Todos os comentários deles são pertinentes. Vocês devem conhecer a nossa amiga Tatiana Feltrin, que é a maior booktuber aqui do YouTube. Ela fez o diário de leitura de O Senhor dos Anéis acompanhando pelo A Reader's Companion. Quem quiser conferir o link do canal dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aliás, um beijo para a Tati se ela estiver vendo esse vídeo. Visualmente, não há muito o que se falar sobre o livro. Ele tem a capa dura e o desenho é um dos esboços originais de Tolkien. O design acompanha o estilo dos livros que estão dentro do box de O Senhor dos Anéis. No caso, eu estou aqui com a Sociedade do Anel em mãos. E as folhas deles são fininhas, quase como se fosse uma bíblia. Música Então é isso, pessoal! Para quem está procurando um guia definitivo sobre O Senhor dos Anéis, este é o livro. Não é recomendado que se pegue ele diretamente para ler. Ele foi feito para fazer a leitura conjunta com O Senhor dos Anéis. Somente dessa forma é que ele será absorvido em todo o seu potencial. Claro que isso não exclui consultas pontuais que possam ser feitas a trechos ou temas específicos. Muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas e também quem compra pelos nossos links lá na Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e aciona o sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!